Porteiro sendo agredido por morador armado em condomínio de luxo. O funcionário levou vários socos. É, bateram ali no porteiro o rapaz armado ali, ó. Ele bate no porteiro, a polícia ainda tenta esclarecer o porquê desse ataque. As imagens confirmam a agressão sofrida pelo porteiro em um condomínio localizado em área nobre da capital São Luís. O casal chega e o agressor segue em direção à vítima, portando uma arma. Ele a utiliza para agredir o funcionário do condomínio. A polícia está apurando se a arma é verdadeira. A vítima já prestou depoimento e as agressões foram constatadas pela delegada que investiga o caso. Nós estamos investigando para entender qual foi a completa motivação para a prática desse crime, que a priori seria inicialmente de ameaça, de lesão corporal. E estamos apurando se de fato essa arma é uma arma verdadeira e ele poderia responder pelo crime de porte legal de arma de fogo. São mais de 30 segundos de violência no local onde a vítima trabalha. Além de utilizar a arma, as agressões também acontecem com socos. Na verdade, ele nem entendeu o que poderia ter acontecido. Porque a priori ele estaria ali prestando auxílio para a esposa dele e já sofreu essa incursão, essa invasão no seu local de trabalho. A polícia segue investigando o caso. E o casal que aparece nas imagens foi intimado para comparecer à delegacia para prestar depoimento. A mulher vai prestar depoimento na delegacia na condição de testemunha. Já o homem por ter cometido o crime. Por enquanto, tratado como ameaça e lesão corporal. Com o depoimento da vítima, da testemunha, que essa sim deve comparecer, e com as imagens, a polícia pode concluir pela prática ou não de um delito, eventualmente ele sofrer um indiciamento e responder perante o judiciário.